Eu hoje disse pra mim mesmo, gente Que eu não ia mais comer besteira Tipo, porque eu tô engordando muito Aí eu chego em casa e encontro Um negócio desse, gente Desiste na hora Quem quer, como diz a poder É Graciana e Barbosa e não eu, gente Olha E quem tá aqui olhando, quem tá olhando Quem é que tá olhando, olha Eu já disse a ele que é feio Ficar acerando a comida dos outros Não pode, né, Tom? Eu quero brincar, tá Olha, a boca disse cair Distraia por quê? Por quê? Cheia de canal Não tô cheia de canal Não tô cheia de canal, não Canal tá solto Boca de escraia Certo Certo Boca de escraia, sério Vem cá, boca de escraia Agora é sério Não comece não Não comece não De quê? Viu? Cara de rapaz Eu não tô com uma miscaria Que boca de escraia Porque eu não vou ficar lá Porque eu não vou ver isso É isso, a boca de escraia Oxe, eu só fiz um canal. Mentira. Boca de Sky, essa vai... Gente, vocês estão perguntando por que Boca de Sky. Então, gente, Boca de Sky é porque ela está cheia de canal na boca. É, eu tenho canal na boca, porque eu tenho gatilha de bosta na boca. Ela está cheia de canal, eu tenho bocha na boca. E quem tem bosta na boca? Você, e o que está aí? Mentira, gente. Mentira. Então, gente, aí Boca de Sky é porque... A minha mãe é muito linda. Ela faz muito ai, ai. Ela só tem um problema, que ela se chama Boca de Sky. Ela é porque... Ô, Boca de Sky. Ô, Boca de Sky, a gente vai comer o que, ô, Bruno? Toma aqui, ó, eu não vou fazer nada. Olha, Bruno, Boca de Sky, viu, Bruno? Agora ela está chamando ela. O que? Cheia de canal. Cheia de canal. Ó, é vidro. A poder é muito linda. A poder já lutou linda. De novo, Ricardo. Tu não tem o que fazer, não, né, rapaz? Bando de Deus, não cheira. Homem. Oxe, eu estou pensando aqui, civilizado. Eu estou pensando, civilizado, você chega. Eu vou levantar. Eu vou levantar toda a viagem. Ai! Oxe. Ai. Não, tá cheiroso, Léo. Não, tá cheiroso. Tá cheiroso. Vai, poder. Eu não dou. Isso aí. A poder é muito linda. A poder já lutou muito aí. Ela só tem um problema. Que agora se chama Poder Boca de Sky. Poder Boca de Sky. Poder Boca de Sky. Não, vai ficar com... Ficar com meus papeados. Oxe. A poder... Vira pra cá, vai, Boca de Sky, pra eu... Poder aumentar, é sério. É sério, vira pra cá, Boca de Sky. Vai, eu matou buraco, não sai, Sky. Vai. Eu gosto de brincadeira com você. Vai, Boca de Sky. Vai, Boca de Sky. Olha, tá dando certo, olha. Tá aumentando. Que quebra, cara. Que quebra o meu negócio. É sério, a poder tá muito baixa. Olha, tá vendo? Olha, olha. Olha. Saia! Tá muito alto agora, peraí. É, a gente fez. Ela saiu de uma missão. Olha, tá vendo? Imagina que funciona mesmo. Eita, Boca de Sky. Minha mãe, velho. A Boca Rosa e a Boca de Sky. A Boca de Sky é uma... Sai. Vou meter isso em você, viu? vai, tá falando mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Tô? Tô? E aí else. Tô?